Sente o fresco, quer voar de Tiger Foi no nevô clareando os bailes Olhando nóis vê a inveja, correndo ganhar dinheiro Mete marcha pro garimpe, boa sorte maluqueiro É que teve uns falador que nóis já fez ficar mudo Que é em prol das atitudes, não justifica o justo Segura essa pancada, ó nóis fazendo barulho Tesão das patricinhas, odiado por muito Que se o papo é coleção, a lá lá veste o vilão Tamo longe de ostentar, nóis quer mostrar superação Pouco são, mas muito não, pra subir nesse canhão Tem que ter a alma, pura atitude de coração Traz lá minha juju, p***, que eu já tô japonês Eu quero nivus pra ficar breque de ver Aquela azul, p***, com líquido escocês O gênio da lâmpada, some com minha ex Sente o fresco, quer voar de Tiger Foi no nevô clareando os bailes Olhando nóis vê a inveja, correndo ganhar dinheiro Mete marcha pro garimpe, boa sorte maluqueiro Sente o fresco, quer voar de Tiger Foi no nevô clareando os bailes Olhando nóis vê a inveja, correndo ganhar dinheiro Mete marcha pro garimpe, boa sorte maluqueiro E por perto vai quem planta o bem E longe de nóis ser cadeira vai O objetivo aqui também É primeiramente obter a paz Sente o fresco, quer voar de Tiger Olhos menor atracando os bailes Com a finalidade, obter as naves De longe cê vê, pousadão na maldade Sente o fresco, quer voar de Tiger Foi no nevô clareando os bailes Olhando nóis vê a inveja, correndo ganhar dinheiro Mete marcha pro garimpe, boa sorte maluqueiro Sente o fresco, quer voar de Tiger Foi no nevô clareando os bailes Olhando nóis vê a inveja, correndo ganhar dinheiro Mete marcha pro garimpe, boa sorte maluqueiro DJ Rigsaw beat the maluqueiro